Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Olá! Sejam muito, 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 muito bem-vindos! Eu e o Jay estamos voando no Minecraft para fazer algo incrível! Vocês podem ver que atrás de mim eu tenho um plot, certo? É! E logo à direita, logo aqui, nós temos inscritos fazendo tchucas! Tchucca de tchucca de tchucca, né? Eu gostaria de saber quem está pronto para construir o monstro! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não, eu não, eu não, eu vou embora! Não, pior de tudo, João! Chablau de rei ali, o menino está de rei, entendeu? Chablau, você está de rei, meu filho! Ai, é porque eu já vou ganhar, né? Eu estou até com minha coroa de vencedor aqui! Não, pelo amor! Temos a briga do primeiro plot aqui, onde o Miguelito sempre quer o primeiro plot! Ele não quer sair do plot dele! Aqui, ó, João! Olha a briga! Bora! Quem sair, quem ficar no plot é banido, vai! É, agora fica aí, Alfonso, vai! Vai ser os dois? Miguelito está esperando ali, ó! Pronto, aí ficar um sem plot, ele vem para cá, entendeu? Miguelito ganhou o plot! Pronto! Bom, então o bagulho é o seguinte! Temos cada um em um plot para construir o melhor ou pior monstro minecraftiano! Onde eu, Juíza, e o Jay, juiz, iremos julgar e ver quem fez o maior e o pior monstro de todos! Você está pronto, Jay, para liberar os monstros? Agora eu vou falar aqui já! Fala! Se fizer ou eu, eu estou indo classificar, né? Com certeza! Aí já estou esperando os 30 eu, entendeu? Eu estou esperando... Não dá, velho! E aqui estão todos os inscritos construindo o menos esse aqui e estão construindo... Por que você pegou a armadura? Espera aí! Espera aí! Espera aí, gente! Espera aí, eu nem comecei! Tu não começou porque tu estava pegando a armadura? É bom... Talvez! Talvez! Vamos lá! Espera aí, Mara, tem um problema aqui, Mara! Fale! Quem daquilo fica parado, por favor! Entra nele, Mara! Entra nele! Para entrar nele? Sim! Você viu uma coisa que pode ter vista? Meu Deus! João! Quem daquilo mostra o seu verdadeiro eu faço? Mostre o seu verdadeiro eu! Revele-se! Entra em mim! Entra em mim! Vista meu verdadeiro rosto! Entra em mim! Tira a second layer, vá! Eu não sei tirar! Como que diz? Ele tem um espírito dentro dele, João! Meu Deus do céu! E, para continuar, temos todo mundo aqui construindo os monstros! A galera está construindo os monstros! Não estou vendo nenhuma eu até agora! Mas, quem sabe, nós nos surpreendemos com os monstros minecraftianos de hoje, Jay! Muitos monstros foram construídos! Temos monstros aqui! Monstros aqui! Monstros ali! Meu Deus, que um monstro legal! Exatamente! Estou vendo o meu favorito! Eu também, eu também, eu também, eu também! Espera! Bom, vamos começar no primeiro, né? Primeiro de tudo, eu queria perguntar Por que tanta abelha em todo canto? E cadê o monstro? Miguelito, cadê o monstro, Miguelito? Oi, então... E eu estava sem criatividade, mas isso era para ser um monstro, sabe? Pô, João, olha! É qual dos dois? Eu ia dar esquerda mesmo! Caraca! Esse aqui... Cara, se esse monstro parecesse no meu mundo de maricarela... Ah! Eu ia assustar inteira, João! Não ia dar não, velho! É, dá medo, dá medo, Miguelito, fala mal não, isso... Ah, arrasou, arrasou! Só queria saber porque... Muito bom, Miguelito! Tá, mas não há dúvida, Miguelito! Hum... Por que tanta galinha? Meu amigo falou para eu colocar! Responde essa! Muito bem, muito bem! Vamos para o próximo, Jay! Logo em seguida, nós temos uma árvore! Eu não sei aonde... Será que é, tipo... A taruca carregando a árvore! Será? Não! Não, é uma minhoca! Quer comer a maçãzinha, João? Quer comer a maçãzinha? Ai, Mara, é a minhoca, minha... Que minhoca, Mara, é a cobra, Mara! Como é que tu não sabe o que é isso, João? É óbvio que é uma aranha! É óbvio que é uma aranha! Isso aqui é óbvio que é uma aranha! Cara, ele fez uma cobra! Ô, gostei da cobra, hein? Eu vou jogar uma maçã na boca da cobra, peraí! Sabe o que a maçã representa, João? Sabedoria! O leque no vídeo que todo mundo vai dar! Ah, claro! É óbvio! Estou gostando dos monstros que eu vejo, temos níveis de monstros... Muito poder... Eita, recebeu um bom dia, bom dia! Esse Google foi muito poderoso, hein, Peri? Esse Google foi poderoso, não é, Pedrinho? Eu juro, eu não usei Google, eu não tô nem zoando! Cara, olha a minhoca! João, João, tira a foto, vou botar a cabeça aqui, ó! Botar a cabeça! João, tira a foto, João, botei a cabeça! Bota aí, ó! Bota a cabeça na boca do bicho! Tem até um riozinho aqui, como é que é bonitinho? Tem até um riozinho aqui, ó! Caraca, ô, ficou bom, hein? É tipo, cara, parece aquele boyzão do Minecraft, que a minhoca come o brogue de todo mundo, tu lembra? Verdade! Gostei, gostei! Vimos aqui o maranho, a serpente, vimos o grande Miguelito... Ih, seguida, que monstro é esse? É o Pedrinho, mano! O quê? Oxi, tá certo, cara, é um monstro, caramba! É o Pedrinho... Ai, João, peraí, peraí! Errado não tá, não! Vamos ajudar ele, João, faz o seguinte, vamos lá, hein? Vou fazer um chifre, pelo menos, pra parecer tipo um monstro doidão, né? Um monstro mais poderoso, fazer uns chifres aqui nele? Tô ajudando a melhorar aqui a construção, né, João? Fazer uns chifres aqui, ó! Bora! Pronto, agora tá show, não tá? João Vitor, agora tá perfeito! É, tá perfeito, não tá, João? Não, tá perfeito, perfeito, ele tá agora! Eu... O que foi? Eu botei o Pedrinho, só vai ver, ele caiu! Então, peraí, 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 Zô! Tu tá falando que o Pedrinho é um monstro, é isso? Exato! Pedrinho, Pedrinho, por favor, por favor, me acompanhe, Pedrinho, por favor! Vá pra debaixo da cama, Pedrinho, por favor! Olha o monstro debaixo da cama! Então? Oxi! Pior almoço que esse não tem, não! Nem vê o da Elayla, não, nem vê! Vamos pegar, vamos pegar ele, Pedrinho, vai, vai! Não dá, João! Eita! Tem os problemas da amizade aqui, entendeu? Tô vendo aqui um eu e o João na vida, né? Claro! Meu Deus, é da hora! Não! Não, foi o Xablau que fez, não, tá da hora, não. Não gostou. O Xablau ficou legal, o Xablau. Ficou mais ou menos, Xablau. Ai, ai, dá licença, ó! Eu não sou a batatinha frita, não! Xablau, teu monstro é um polvo gigante! É um polvo gigante! Ele está comendo a bonequinha do batatinho frita, um, dois, três. Ai, a boneca tá falando. Eu não sou a batata! Jolanda de Xablau. Casinha da felicidade. A peste o botão... O que foi isso? O que foi? Me ajude, me ajude! O que você tá fazendo? Parada! Por quê? Ah, fi, tá tentando me fazer, tu sabe fazer um negócio simples! Ô, calma! Pronto! Ajeitou, obrigado, Xablau! Xablau! Para, Xablau! Você não vai conseguir igualar, Xablau, para! Pronto, vai ficar ali agora, entendeu? Ficou muito legal isso aqui, hein? Não vou mentir, não. Ô, gostei demais, mas não vou falar pro Xablau, não, que foi legal, hein? Cara, tem até o Bromis do Monstro, João! Tem uma língua! Tira a foto, tira a foto comigo, com a cabeça aqui no Bromis do Monstro, por favor. Só pulir do lado, só pulir. E aí, ficou bom? Ficou bom, ficou bom. Vai fazer um álbum. Ô, logo em seguida aqui, nós temos uma casinha da Felicidade. Aperte o botão depois de ver a casa da Rei Laila. Ok, vamos ver a da Rei Laila, depois voltamos para a casinha da Felicidade. Vou colocar a cara, Radão, meu irmão. É, o que é isso? Para! Que isso! Nossa! Ô, ficou bom, hein? Não achei ruim, não, não. E o Mickey de costas. Cara, é o Mickey de costas! Rei Laila, como é que ele faz, esse bicho? Qual é o barulho dele? O barulho dele? O barulho que ele faz, esse monstro. Rei Laila, por favor, faça o barulho do monstro. Qual é o barulho do monstro, Rei Laila? Do grande Mickey, do grande... Como é que é? Aham. Esse é o barulho que ele faz, quando ele vai matar, ele vai... É pior ainda, mas... Pfff, aí me trofa barulho. Entendi, com certeza, com certeza. Ô, gostei do Mickey, hein? Ô, João, olha eu dentro da boca do Mickey, tira a foto. Eu dentro da boca do Mickey. Ó, Rei Laila, na boca do Mickey, Rei Laila, olha pra mim. Tira a foto, João. Delícia, hein? Tirei. Maravilhoso, gostei. Cara, ficou legal. Bom, hein? Ficou muito bom, ficou bem assustador, mas vamos voltar pro Xablau aqui agora. Xablau tem uma casinha da felicidade escrito, aperte o botão depois que vem a casa da Rei Laila. Eu não acredito que ele fez isso. O quê? Explodiu a casa dele? Acho que ela queimbrou daqui embaixo. Ô, bicho burro. Não estava perto ainda, como assim? Xablau burro. Olha só. Pegamos ele no pulo. Grande monstro assustador esse aqui, inclusive, quando eu tô em cavernas, eles dão medo, né, João? É, coelho perna. Quando eu tô na caverna aqui, eu me assusto, viu? Coelho perna. Não, não. Esse aqui, tava aqui, eu peguei emprestado. Socorro, João, tô presa! Que pesado, hein? Socorro, João, socorro! Dá pra sair! Ah, dá pra sair? Dá não. Dá, ó. Vamos lá. Sabe aí. Não tem como sair, você não sabe sair, né? Ó, ó, ó. Bota aí, bota aí. Bora sair, bora. Gente, tá tudo. Não, achou, coelho? Não, roubei. Ah, pelo amor de Deus, que construiu isso, João? Mas tem uma entrada aqui pra um outro. O que é isso? É o saci pererê? É maior que o assoco andando de patinete. E grávido. Vem cá ver. Eu vou pro próximo. Não, aqui do... Tá na hora. Mara. Ok. Isso tá bonito, hein? Por que você vai pra merda? Aqui, o parto, ó o parto. Nasceu, bebê. Eu vou pro próximo, coelho. Muito obrigada pela sua participação. Ganhei, né? Ganhei, né? Já vou. Eu vou levar o gato. Ele fez o Michael Azal. Que grávido. Leva o gato, João. Tira o gato daí. Tira o gato daqui, João. Tira o gato. Pelo amor de Deus. Tira o gato. Ele não vem. Coelho, bota esse gato em pé. Bota o gato em pé, por favor. Eu não sei. Pronto, João. Tira o gato dele. Tira o gato dele. Vambora. Não gostei disso aqui, não. Próximo. Olha esses monstros. Ele fez um fantasma. Olha, João. Boca do monstro. Boca do... Olha. Olha na boca do monstro. Gente, ele fez uns monstros aqui. Ah, maçã monstro, João. Maçã monstro. Cuidado que você morder pode ter uma minhoca na maçã, né? Perigosa a maçã. Verdade, cuidado aí. Aranha aqui também, menino. Se ela fosse marrom, eu tinha mais medo. Mas como é preto, eu não tenho tanto. Gostei desses monstros aí. Tá fazendo o que? A decoração? Tem sim a decoração. Vai ficar melhorzinho. Tô curtindo não como tá saindo essa decoração aí não, hein? Que decoração tá bonita aqui? Tô gostando não, viu? Tô gostando não disso aí. Eu vou embora. Vamos para o próximo. O que é isso? Cadê o moço? Ué, cadê o moço daqui? É só os canos? Que cano? Você sabe qual é? Olha, cadê o moço? É um minhoca aqui, ó. É um minhoca gigante. O que? É um minhoca? Isso aqui não é um cano e só minhoca? Por que a tua minhoca é azul? É porque ela é especial. Ah, entendi. Quebrando padrões aqui, a minhoca dele é azul. Ela deve ter comido bubalu de chiclete, eu acho. Ela comeu, hein? Essa minhoca aqui, bubalu, mas ficou legal, hein? Gostei da construção contemporânea, entendeu? Deu, ficou bom. Logo em seguida temos mais um monstro. Ih, Fedaki, qual que é o babado aqui? O monstro da névoa. É o monstro da névoa. Eu sei fazer esse monstro também, você quer ver? Mostra, sim. Olha a névoa. Ah, nossa. Muito legal, Fedaki. Olha lá, olha lá. Só? Oh, 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 oh. Olha o monstro da névoa agora. Ha, ha, pega esse monstro aí. Pega esse monstro da névoa aí, Fedaki. Tu não faz o igual, filho. Pega esse monstro aqui. Pega esse monstro pra tu ver, entendeu? E temos aqui na em seguida a mana. Também. King Darkinho, vou perguntar só uma vez, King Darkinho. Por quê? Por quê? Não é você, não é você. Não sou eu, João. Ele falou que não sou eu, hein? Não é, não é, não é, cara. Não parece nada. Zero parece, zero parece. Isso aqui é o quê? Cérebro? Não, não é não. É assim. Ele tá mais indeciso. Eu acho que não era, sério. Ele tá muito indeciso. Jota, que legal. Eu fiz um lobisomem. Trefo, meu filho. Trefo que do Gugu da hora, Trefo. Trefo que da hora, o lobisomem. Jota, cabeça no bicho, cabeça no bicho, trefo. Ah, tá. Foto, foto, foto. Olha pra mim, olha pra mim, pô. É, foi mal. Sorri. Tô botando a cabeça dentro do monstro aqui pra tirar uma foto. Menino, é um lobisomem. Trefo, você gosta de lobisomem. Vem cá, vem cá. Eu gosto, você gosta. Entra aqui, vem aqui. Na boca do monstro, na boca do monstro aqui, ó. Foto, foto. É. É. Ô, gostei demais desse aqui. Trefo, você gosta muito de lobisomem. Eu gosto. Ai, mas ele é questionário, meu pai, dá. Será que isso aqui é um lobisomem, vamos lá? Bata, bata. Pega esse lobisomem, dê um tapinha nesse lobisomem. Não, é só um amigo, todos são amigos, entendeu? Cara, eu gostei. Ô, Mara, eu gostei demais. Falha, falha, falha. Você não reparou? Se você olhar de um certo ângulo, isso não parece lobisomem, parece um morcegão, só que sem asa, não parece. Eu vou procurar, eu tô procurando esse ângulo, eu tô procurando esse ângulo. Faz sentido. Não, não, faz sentido, faz sentido. Cara, você fez dois em um, Trefo. Dois em um. É, era pra ser só um, mas ficou parecendo dois. Tomei pra você a coroa da vitória. Ficou a coroa, porque ele tá de sunga. Caraca. É porque é um lobisomem, né, João? A calça, rasgou a calça. Isso é uma sunga. Virar o lobisomem, que isso? Meu Deus. E é da minha filha. Ficou bom, hein? Ô, ficou bom, hein? João, João, vou entrar na boca do monstro, hein? Ah, não, outra foto de novo? Foi mal, velho. Eu queria entrar na boca, eu gosto de entrar na boca de monstros, velho. Às vezes o João vai dar uma colherada de uma comida, pega a colher e enfia na boca, começa a enfiar a boca, a cabeça lá dentro, gente. É, pensa no que você tá falando, viu, mulher? Você tá doida. Olha, ficou legal o moço da Ieda, hein? Gostei do moço. Esse aqui eu não tenho nem o que melhorar. Esse ficou incrível, gostei demais, entendeu? E logo em seguida, temos o Homem Cabeça de Abroba. O Homem Cabeça de Abroba, né, Afonso? O que ele faz? Ele fica puto quando alguém pega nas abrobas dele? Sim. Faz sentido. Gostei, João, gostei do Homem Cabeça de Abroba, hein? Gostei dele. Ó! É, menino, tem até efeito especial, pega fogo o olho. Nota 20 foi isso aqui, hein? Quem matou, menino, quem matou os olhos aqui, gente. E logo em seguida, temos o último, João. O do Luan BR, BR13. Luan. Peraí, não é aquele bicho, o Kat, o sei lá, o... O que é isso? Qual que é o nome do bicho? Cartoon Cat. Cartoon Cat, menino! É igualzinho, ele fez igualzinho. Ele virou vampiro, foi? Eu tentei fazer ele, tipo, terror mesmo. Mas ele já é terror, né? Pior que esse aqui fez dois em um. O bicho já é terror, entendeu? Não tem nem pra onde. Olha o Cartoon Cat, gostei, hein, João? Tivemos construções hoje do nível 1 ao 10 bilhões de nível de terror, entendeu? Aí, conforme a gente foi passando, na verdade, eu fui me surpreendendo cada vez mais. Cara, ela construiu as construções tão da hora. Assustadores e muito assustadores. Eu gostei demais, Jota. Você gostou? Qual? Compreendimento. E se você, você gostou? Você podia deixar o seu like e se inscrever se não for inscrito. E comentar qual foi a construção que você mais achou bonita e mais assustadora. Ou a que você mais gostou, pode ser. Se alguém escolheu mal que é assustador e grávido, vai se ver comigo, hein? Então, beijo pra todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo. Muito, muito, muito obrigado. Deixe seu like. Se inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!